Este é o dia que o Senhor nos fez, né? Para os contentes e os alegres de Deus. Um dia maior, ainda não estava junto a Deus, mas a vida não estava com a vida, né? Uma da vida, né? Quase não acontece, quase não pensado como ela é. A pessoa triste, nada, né, pessoal? A alegria que está em Cristo, o Senhor que quer constantemente na vida dela, é que passa isso pelas pessoas, né? O Espírito Santo está na vida dela, né? A mulher ainda, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça respaldo ao Senhor o seu rosto de ti e tenha misericórdia em ti. Que o Senhor se abençoe a todos os seus rostos e te dê a paz. Amém. E com a palma da mão, Ele leva você, Deus tem guardado você com muito carinho E não está toda hora pra te defender Tem sido fiel que eu não venho pra você no caminho E com a palma da mão, Ele leva você, Deus tem guardado você, Deus tem guardado você com muito carinho E vou nascer e a chuva sem o branco E te mostra a última vez, vamos estar de te amar Que ninguém ama, tua paz desresivo Está prometido pelas tuas mãos Que nessa vida, tá abençoado E na outra vida, vem a salvação E dá pra você, vem pra boa, jovem, pra te perder Vai cantar essa batata pra você ver É assim, esse que deu Não deixe a visão, a cabeça é seu E dá pra você, vem pra boa, jovem, pra te perder Vai cantar essa batata pra você ver E que ninguém ama, jamais desresivo Está prometido pelas tuas mãos E dá pra você, vem pra boa, jovem, pra te perder Vai cantar essa batata pra você ver É assim, esse que deu Não deixe a visão, a cabeça é seu E dá pra você, vem pra boa, jovem, pra te perder E dá pra você, vem pra boa, jovem, pra te perder E dá pra você, vem pra boa, jovem, pra te perder E dá pra você, vem pra vocês E dá pra você, vem pra você E dá pra você, vem pra você